Oi gente, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês gente? Quero mostrar um pouquinho da minha rotina nessa, hoje é uma sexta-feira gente, dia 10 de maio, quero tá mostrando um pouquinho da minha rotina, já subi né, na casa do meu pai, já dei janta, fiz janta, lavei a louça, terminei meu expediente da lojinha, as coisas de lá e vim pra casa, aqui dá uma organizada aqui em casa, tem uma loucinha pra lavar, vou dar uma limpadinha no banheiro, assim organizada, só manutenção né, lavar os pratos ali, trocar o lençol da cama, pra voltar pra lavar, já botar na máquina, aproveitar que tem água agora de noite e hoje eu não fui pra igreja e dá uma organizada aqui né, fazer algumas coisinhas, Larissa tá por aqui, o William foi pra igreja, o William só vem amanhã, o William foi pra, hoje tem culto e depois do culto tem a vigília, ele só vem amanhã de manhã, a vigília a noite toda né, eu agradeço o carinho de vocês sempre nos comentários aí gente, obrigado por tudo, o like que é sempre importante, eu não podia também deixar de falar também sobre o que tá acontecendo né, e fechar meus olhos e só gravar um vídeo por gravar por gravar minha rotina, sem deixar de falar sobre as pessoas que tá passando lá no Rio Grande do Sul né gente, que tristeza, que coisa terrível tem acontecido lá e eu tô orando, o Recife todo tá em oração também, ajudando também, doações também, Pixi, também fazendo doações de roupas, alimentos, dinheiro também, que tão precisando muito nesse momento, a gente em 2022 passamos nem perto, nem muito perto do que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas em 2022 aqui, quem acompanha, quem tava sempre vendo as reportagens, viu que em 2022 aqui, um mês antes do meu acidente, dia 28 de maio, aconteceu, foi deslizamento de barreiras, principalmente numa área bem próxima aqui onde eu moro, que é Monte Verde, pertinho aqui onde eu moro, caiu tanta casa, tanta barreira, perdi uma amiga, a família dela, o filho, o esposo, caiu muitas casas, muitas barreiras, morreu muita gente também e todo mundo precisou de ajuda, veio gente de todo lugar também, bombeiros, pessoas socorristas, tudo, de todos os lugares pra ajudar, a gente precisou muito, em geral, todo mundo se ajudou nesse momento também que o povo do Rio Grande do Sul também precisa né, precisa dessa ajuda, todo mundo se unir pra ajudar e Deus tá cuidando de tudo, Deus tá no controle de todas as coisas, a gente não entende as coisas, mas Deus lá na frente vai mostrar a gente, a gente vai entender, tudo tem um propósito, mas eu tô em oração, estamos em oração por tudo, é muito triste tá vendo as notícias, tudo que tá acontecendo, só Jesus mesmo na vida daquelas pessoas gente, só Jesus mesmo, tem amiga que eu acompanho sempre, que é a Débora Silva, ela mora no Rio Grande do Sul, mas graças a Deus não tá atingindo nada lá ainda, não vai atingir o nome de Jesus né, as águas ainda já tá alagando lá perto, a água tá chegando também onde ela mora, ela mora em apartamento, prédio assim, sexto andar parece, aí as ruas já estão começando a alagar, mas não vai chegar lá não, onde ela mora com os filhos, morava no Rio de Janeiro, agora ela tá morando no Rio Grande do Sul, foi a trabalho, o esposo e toda a família, acho que muita gente acompanha ela também, eu tô muito triste com essas coisas, nem queria tá gravando, mas pra falar também aqui né, mas continuar a rotina aqui em casa também, que vocês ajudem, todos nós vamos se unir pra ajudar esse povo lá, que precisa, aqui como a gente precisou em 2022, todo mundo aqui de Recife precisou, um se ajudou também, quem não foi, eu não fui afetado, a minha casa não foi, mas a barreira do meu vizinho do lado é acidentada, a gente tá orando pra que não aconteça nada nessa chuva desse ano, mas em 2022 foi terrível gente, dia 28 de maio foi um dia terrível, aconteceu tanta casa, parece que foi tudo no mesmo dia, aconteceu tanto acidente, tanta morte por deslizamento de barreira, até hoje as pessoas sofrem com isso, perderam famílias e famílias, teve gente que perdeu família toda num acidente de deslizamento de barreira, vários lugares aqui do Recife, mais especificamente aqui próximo onde eu moro, que foi o bairro de Monte Verde, teve muitas mortes, muitas mortes, nunca mais as pessoas acham que serão os mesmos, não, e até hoje a gente, todo mundo sofre, sofro também, sofri também, tô sofrendo, a gente sofre também com a perca da amiga, da família dela também, que foi amiga da infância nossa, a gente ficou sabendo que morreu, que a casa caiu com a, a barreira caiu com ela, a família dela, que Deus continue confortando esse povo, né, e todos lá do Rio Grande do Sul quem perdeu o ente querido, não é fácil não, é difícil demais, mas vamos nos unir pra tá ajudando eles lá em nome de Jesus em oração, em ação, em oração também, em nome de Jesus, e orar pra, e continuar orando pra que Deus venha acalmar essa tempestade e cesse logo, isso aí tudo em nome de Jesus, né, aí eu vou tá mostrando um pouquinho, gente, da nossa rotina aqui, um pouquinho do que eu tô fazendo, Larissa tá ali, foi tomar um banho, fazer umas coisinhas, tô vendo uma novela antiga aí, que eu já não aguento mais, tá vendo as notícias, nem no Instagram, nas reportagens, é tanta coisa acontecendo, é tanta gravação, tanta coisa que o pessoal, tanto vídeo que dá uma tristeza, corta o coração da gente, não dá nem vontade da gente fazer as coisas, da gente gravar, nem mostrar nada, mas a gente tem que continuar, né, seguir em frente, né, que Deus abençoe, essa semana é dia das mães, né, gente, hoje é dia 10, dia das mães vai ser dia 12, também é uma semana muito triste pra mim, já sei que eu vou sofrer bastante no domingo, vou tá triste, que sol, que ano passado, nessa data do dia das mães, assim, que caiu mais ou menos dia 15, minha mãe tava doente em casa, foi um dia das mães bem triste pra gente, ela tava bem fraquinha em casa e fez uma lasanha pra gente, a última lasanha ela fez no sábado, que meu outro irmão veio pra cá, meu outro irmão que mora em outro bairro veio pra cá, ela fez, se esforçou tanto pra fazer essa lasanha, ela suando lá, passando mal, a gente não sabia nem o que ela tinha ainda, e ela passando mal, fazendo a lasanha no sábado, aí no domingo ela tava bem ruinzinha, aí na segunda-feira eu levei ela pra o médico, levei ela pro médico e foi dali mesmo que ela se internou, até o fim, aí é muito triste pra mim, esse dia das mães pra mim, mês de maio, lembro de Mara Rosa também, perdi a mãe dela também em maio, é um mês difícil pra gente, pra mim, passei o dia do meu aniversário dentro do hospital, que foi dia 23 de maio eu faço aniversário, gente, passei dentro do hospital, dia 23 de maio, vai ser triste pra mim, dia das mães, dia do meu aniversário, esse mês de maio eu não esqueço não, gente, não esqueço, não vou esquecer, vai ficar sempre guardado na lembrança, mas que Deus continue de conforto no coração da gente, nossa família, não tem sido fácil, mas Deus está no controle de todas as coisas, Deus tem cuidado de tudo, vamos continuar a nossa rotina, agradeço sempre o carinho, os comentários de vocês, obrigado mesmo, Deus abençoe cada um poderosamente, a mocinha chegou, tomou banho já, vou tá mostrando aqui um pouquinho daquele casa pra vocês, sejam muito bem-vindos, quem tá chegando agora, Deus abençoe, se inscreve, dá o like, comenta também, nem que seja um mundiozinho, comenta gente, compartilha, Larissa desativar o sininho, se tá se inscrevendo agora, Deus abençoe vocês, poderosamente, sou muito grato a Deus pela vida de cada um que tá sempre aqui no canal, viu, vamos simbora pra mais um dia, mais uma rotina. Tô vendo uma novela aqui antiga, 2002, acho que eu já mostrei em alguns vlogs aí, coração do estudante. A mocinha aqui, gente, Larissa, tomou banho, botou perfume? Não, porque... Tem ali no quarto, perfume, desodorante? Já, já. Tá botando uma organizadinha ali nas coisas, o mocinho aqui, ó, Hunter. Comendo tapete. Tá comendo meu tapetinho dali da porta, gente, hein, Hunter? Ele ainda tá com a cara de cínico, ele. Hunter? Hunter, tá aqui, ó, ó. Ele tá todo vermelhado, gente, ele pegou uma alergia aí, não sei o que foi que o William já falou, acabei esquecendo, ele tá com alergia, tá com as patinhas vermelhas, a cabeça vermelha, não sei o que ele tem. Ele se machucou, né? É, machucou o olho também hoje, esse cachorrinho é pronta, viu, gente? Cenourinha tá ali, mas... Baguncei, menino. Vou apanhar a roupa também, gente, a roupa que eu estendi, ó. E aí, Nourinha? Escutasse que eu tava começando a gravar e viesse, não foi? Vou apanhar as roupas, vou lavar mais. É uma baguncinha que tá, ele picando essas coisas. Esse tapetinho aqui, ó. Até que atrás tenha. Ô turminha, viu, só Jesus. Bora, 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 bora fazer a roupa contínua. Já é oito horas da noite, basta tomar cuidado com essas coisas, né, Larissa? Eu acho que eu vou botar outra coisa aí pra Larissa assistir, porque minha novela assiste depois. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 usando o sonho, que eu gosto muito daquele sonho do vermelho, aí não tinha, aliás tinha lá, não tinha do vermelho mas tinha outros lá, e tava mais caro e não tinha do vermelho, tô querendo usar, gostando do vermelho, aí não comprei os outros que tinha lá não tinha do roxo, eu não gosto muito não da marca sonho, aí eu trouxe urca de coco que eu nunca usei pra experimentar, né parece bem grossinho, vamos ver se deixa um cheirinho na roupa, porque o sonho da embalagem vermelha gente, ele deixa um cheirinho maravilhoso na roupa depois que a gente apanha, viu você já viu, já fiz um bocadinho de coisa aqui em casa, viu gente agora eu vou passar um paninho no fogão no fogão, Larissa deu uma varriguinha ali na sala que antes tava rasgando o meu tapete, deixar acesa aqui a área de serviço só vou apagar o corredor vou dar uma limpadinha no meu fogão, já tem os pratos que ela comeu aqui, que é do miojo, pra lavar também dar uma limpadinha nesse meu fogão que tá só Jesus na causa eu já mostrei em outros vídeos bem mais antigos que meu fogão tava estourando tô com medo de ele estralar esse vidro todinho já mandei recados pra marca pelo Instagram, já mandei reclamação todinho, mas eles exigiram nota fiscal vamos ver, né Deus queira que não que eu tô cozinhando até pouco nele que eu faço comida quase tudo lá embaixo aqui em cima eu faço poucas coisas aqui em casa aqui em casa é só alguma coisa de noite de janta, assim que o meu esposo chega mas a gente já faz comida normalmente lá embaixo por enquanto a gente tá fazendo tudo lá olha o buraco que tá nem aí vou marcar de novo eles no Instagram pra ver se eles me notam lá o certo era eles ver isso aqui, né mandar um fogão pra mim outro eu quero agora desse de vidro mas não tampa de vidro mas não, gente quero de inox não que eu tô exigindo que eu tenho o direito de ganhar um fogão novo não, né mas já vi muitas meninas que vão pedir fazer reclamações e ganhar pelo Instagram, né não vão esperar estourar esse fogão pra eu ganhar outro fogão, né mas em pouco tempo aconteceu isso, ó pouco tempo de uso não foi nem agora porque agora já foi mais de já foi uns dois anos já mas foi bem logo no começo ele estourou essa parte aí aí eu vou dar uma limpadinha nele aí eu vou passar um a buchinha dar uma limpadinha e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau